A gente vai deixar você aí, a gente sabe que você tem compromisso, já sabia antes. Deixa eu só te perguntar rapidamente, porque eu acho que você é a pessoa que vai responder mais profundamente isso, e aí o João só vai responder depois o que ele pensa. É só saber, que foi uma outra pergunta que o grupão fez, qual a intenção da letra da música? Como você interpretou, gostaria que ela fosse interpretada, na verdade, como você a interpreta, não como você gostaria que cada pessoa interpreta de um jeito. Ótimo, a letra tem um duplo sentido, assim, proposital, mas assim, na verdade, o desafio grande do Rosa e do Malta era a gente ter uma música que apresentasse as duas bandas, então não podia ser... religiosa demais, para também não entrar no território, a não ser que a Malta quisesse, mas a nossa ideia era trazer a essência das duas bandas, não era navegar em mares novos, acho que era um dos dois. Era trazer uma essência legal, um ponto em comum, pegar aqueles gráficos, aqueles negócios da matemática, aqueles dois círculos. A interseção, a interseção. Exatamente, a interseção e tal, e o rolê todo era o seguinte, a música fala sobre... Sobre alguém que está cansado de viver algo pesado na vida, né, uma mágoa, um desamor, você pode interpretar de várias formas possíveis, alguém com algum trauma amoroso, ou com alguma... Cansado de se frustrar, de se decepcionar, né, com amores em vão, né. Então, é um pedido para que essa pessoa que está entrando na sua vida, que leve para um lugar mais leve, que essa pessoa, se estiver entrando, venha para somar e venha para tornar a tua vida melhor, né, para melhorar aquilo que você já vive, né, para viver um amor de verdade, né. E a gente pode também colocar isso para Deus, né, na vida, quando a gente está cansado, às vezes, de se iludir com falsos amores, com falsas promessas, com falsas alegrias, a gente pedir para que Deus, de fato, nos leve desse peso, desse trauma, dessa dor, e nos devolva a serenidade, calma no coração e tal. Então, ela tem, de fato, esse duplo sentido. E, às vezes, ele pode significar a mesma coisa, por que não? Porque se a gente acredita que todo amor é divino e todo inspirado, a gente pede, de fato, que o que venha daqui para frente seja leve. Então, a interpretação é essa, né, que só quero que essa vida daqui para frente seja legal, seja feliz, só quero boas coisas na minha vida daqui para frente e tal. E aí, a música dialoga com esses dois lados.